Olá estudantes de segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína e eu sou a professora Helena, tudo bem com vocês? Uma aula de matemática especial para vocês, vamos juntos? Os materiais que utilizaremos hoje serão caderno e papel, lápis e borracha, tampinhas ou palitos. Um tempinho para vocês se organizarem e a gente já volta. Tudo organizado? Então, o tema da nossa aula. S, N, D. Lembram dessas letrinhas? Sistema de numeração decimal. Um conteúdo, um tema que nós já vimos por várias vezes, inclusive, e hoje falaremos de novo sobre esse assunto. Então, vamos fazer o registro da aula de hoje? Anote aí no seu caderno ou na sua folha a data em que você está assistindo a aula, matemática, aula segundo ano, sistema de numeração decimal. Daqui a pouquinho a gente volta. Música Então, organizaram o registro? Vamos, então, para o nosso conteúdo? E hoje tem... Jogo! Este jogo nós já fizemos juntos. É o Batalha dos Números. Estão lembrados? Olhem aí, temos números aparecendo e sendo comparados. Vamos lembrar como se joga? Olhem só, os materiais que vamos precisar. Acredito que muitos de vocês já fizeram lá naquela outra aula conosco. Hoje já trouxemos prontos e pedimos para que vocês acompanhem aqui enquanto jogaremos. E trabalharemos o sistema de numeração decimal ao jogarmos. Então, vamos ver os materiais que precisaremos? Olha só, três jogos de cartas numeradas de zero a nove. Quadro posicional, o tabuleiro. Jogadores, dois a quatro jogadores. Objetivo do jogo? Com três algarismos, formar o maior número possível. Então, estamos com os materiais aqui. O quadro posicional é este, com as ordens. Vejam, estudantes, centena, dezena, unidade. As três ordens que usaremos hoje no jogo Batalha dos Números. Temos um tabuleiro para mim e outro para a professora Helena. E aqui estão os jogos das cartas. Numeradas de zero a nove. Pois, cada carta dessa representará um algarismo, que faremos a composição dos números. Certo? E as regras, professor? Primeira regra do jogo. As cartas devem ser embaralhadas e colocadas sobre a mesa, em um monte, voltadas para baixo. Segunda regra. Cada jogador pega três cartas do monte e compõe com três algarismos o maior número possível. Em seguida, as cartas devem ser colocadas no quadro posicional. Então, juntaremos as cartas, os três montes, cartas numeradas de zero a nove. Vamos embaralhar estas cartas, ou seja, vamos misturá-las, para que elas não fiquem na ordem. Misturando. Todas ficarão em um único monte, viradas para baixo, desta forma. Continuando. Os jogadores devem comparar os números. Os números que formaremos. Ganha um ponto na rodada o jogador que formar o maior número. Estão lembrados? Acho que vocês gostaram bastante deste jogo, não é verdade? Por isso que nós resolvemos trazê-lo novamente para vocês. Mais uma regra, atenção, vence o jogo quem fizer mais pontos ao final das rodadas. Então, vamos acompanhar conosco? Vamos jogar, professora? Vamos lá, vamos jogar. Como começaremos, então? Quem começa o jogo? Podemos decidir quem começa. De que forma? Vamos fazer par ou ímpar? Vamos fazer. Então, vamos lá. Acompanhe conosco. O que você quer? Par. Eu sou o ímpar. Um, dois, três e... Já! Vamos mostrar para eles, professora. Você colocou cinco dedos. Cinco dedos. Eu coloquei um. Vamos ver se formamos pares com eles? Olha, tem um par aqui, outro par aqui e aqui forma um par com a quantidade que a professora Janaína colocou. Então... Ou seja, o número seis é par. É par. Porque não sobrou nenhum dedo sozinho. Isso mesmo. Então, quem pediu par? Eu. Então, professora Helena começa o jogo. Eu começo o jogo. Tira a primeira carta. A primeira carta. Olha só a carta que eu tirei. Listo. Olha aqui o meu algarismo. Você tira mais uma. A segunda carta. Minha segunda carta. Meu outro algarismo. Agora você. E a minha terceira carta. Olha só. Então, vamos lá. Vamos formar? Vamos formar. Podemos fazer aqui para que os nossos estudantes observem. E vejam. Qual que é o objetivo do jogo? Formar o maior número a partir destes três algarismos. Podemos modificar. Observar aqui como conseguiremos formar este maior número. Vejamos. Eu tenho o nove, o três e o seis. O que é maior aqui? Vou pedir a opinião de vocês. Vejam. O nove ou o três? O nove. Então, colocarei o nove na ordem da centena. Temos aqui também o algarismo seis. O nove ou o seis é maior? O nove continua sendo maior. Então, para que eu tenha um número maior, vou colocar o nove aqui na ordem da centena. Ainda fiquei com dois algarismos. O três e o seis. Qual que é o maior? Qual representa a maior quantidade? O algarismo seis. Então, ele será o próximo aqui na ordem da dezena. E o três, que é o menor algarismo, coloco aqui na unidade. Formei meu número, novecentos e sessenta e três. Isto. E os algarismos que eu retirei foram esses aqui. O oito, o sete e o zero. Qual deles representa, então, a menor quantidade? Qual representa a maior quantidade? Vou deixar este aqui. Vamos comparar estes dois algarismos. O oito e o sete. Qual é maior? O oito, né? Então, eu vou colocar o oito na ordem da centena. O sete e o algarismo zero. Então, colocarei o maior, o sete na dezena e o zero na unidade. Compus, então, o meu número. Que é? Oitocentos e setenta. Temos dois números aqui na mesa, então. Oitocentos e setenta e novecentos e sessenta e três. Qual é o maior? Só observando o primeiro algarismo de cada um. Isso. Você já consegue imaginar. Qual é o maior número? Novecentos e sessenta e três. Isso mesmo. Então, esta rodada eu venci. Isso. Então, vamos combinar assim, professora Janaína, cada vez que uma marcar o ponto, vamos marcar este ponto, né, para a gente não se perder, com um palito. Então, pode ser? Marquei um ponto, a primeira rodada. Claro. Então, vamos guardar essas cartas. Pode deixá-las aí ao lado. Novamente. Agora eu posso começar retirando? Agora você retira. Primeira carta, sim, sua vez. Primeira cartinha. Segunda cartinha. Opa. E a terceira carta. Olha só quais foram os meus algarismos. Vejam também os meus. Agora vamos formar? Bem, três algarismos. O um, o nove e o dois. Qual é o maior? O algarismo nove. E agora? O próximo maior. O algarismo dois. Vem aqui na ordem da dezena. Então, centena, dezena. E este, o algarismo um, vem aqui na ordem da unidade. Pronto. Acredito eu que formei o maior número possível com estes três algarismos. Novecentos e vinte e um. E olham só os meus algarismos. O sete, o zero e o um. Qual desses é o maior? O sete. Então, eu vou colocar na ordem da centena. Agora eu tenho aqui o zero e o um. Qual é o maior? Claro, o algarismo um. Que colocarei na ordem da dezena. E por último, o zero aqui na unidade. Então, que número que eu formei? Sete centos e dez. Comparando os dois, qual é o maior? Novecentos e vinte e um. Então, eu vou te dar mais um palitinho verde. Mais um ponto. Para marcar o seu ponto. É, precisamos virar esse jogo, professor Helena. Então, vamos. Vamos jogar, vamos combinar aqui, quatro rodadas. Já jogamos duas rodadas. Pode ser, professor? Pode ser. Vamos guardar as cartas. Por favor, guarde aí do ladinho. Então, eu posso começar agora? Mas eu tenho uma ideia, professora. Qual? Vamos fazer diferente desta vez? Ah, sim. O que você sugere? Ao invés de tirarmos três cartas, tirarmos duas. Para fazermos um número que tenha duas ordens apenas. Da dezena e da unidade. Vamos fazer assim? Vamos. Vamos conosco, acompanhe lá. Pode começar. Vamos lá. Primeira cartinha. Duas cartas. A minha primeira. Meu primeiro algarismo. Eu. Tcharam. O que será? Duas cartas. Então, vou compor o meu número. Olha os algarismos que eu tirei. O sete e o cinco. Qual deles é o maior? O algarismo sete. Bom, como nós estamos jogando agora só com duas cartinhas, então, como a professora disse, só posso formar um número com duas ordens. Então, eu começo na dezena. E coloquei aqui o sete porque ele é o maior. O cinco na unidade. Sete dezenas e cinco unidades. Que número que eu formei? Setenta e cinco. Agora, temos aqui o algarismo dois e o algarismo oito. Qual é o maior? O algarismo oito. Então, como é um número que utilizaremos apenas duas ordens, pois temos dois algarismos, o oito virá aqui na ordem da dezena e o dois na ordem da unidade. Formei o número oitenta e dois. Comparando os números, oitenta e dois e setenta e cinco. Qual é o maior? O seu. Oitenta e dois. É, hoje está difícil para você, professora. Será que eu ainda tenho chance de ganhar o jogo? Será que a professora tem chance de ganhar o jogo? Se a gente combinou quatro jogadas, você já ganhou três? Eu já ganhei três. O que vocês acham? O que vocês acham? Há possibilidade da professora Helena ainda ganhar o jogo no final? Vamos tentar, né? Acredito que não, né? Vamos ver. Mas vamos jogar. Mas vamos mais uma rodada. Aqui, guardando as cartas. Então, agora você começa. Vamos ver se pelo menos uma rodada eu consigo. Vamos lá? Olha, vejam então os meus algarismos. O que vocês acham? E o seu? Também. Posso formar meu número? Tenho aqui o algarismo um e o algarismo cinco. Qual deles é o maior? O algarismo cinco. Formaremos um número com apenas duas ordens. Vocês perceberam que não chegamos à centena. Então, é a centena que deixamos de usar. Não usamos aqui esta ordem. Começamos sempre pela dezena, então. O algarismo maior, o cinco, colocarei na dezena. E o outro, que é o um, colocarei aqui na ordem da unidade. Formei o número cinquenta e um. Então, com os meus algarismos, olha, eu tenho aqui o nove e o quatro. Qual deles é o maior? O nove, com certeza, né? Então, eu colocarei o nove na ordem da dezena e o quatro na ordem da unidade. Que número que eu formei? Noventa e quatro. Então, um pontinho. Bom, primeiro, comparando os dois números, noventa e quatro e cinquenta e um. Qual que é o maior? O noventa e quatro. O noventa e quatro. Palmas para a professora Lina. Um pontinho para mim. E terminamos o jogo. Terminamos o jogo. Desta vez, eu fui a vencedor. Mas, todos vencemos. Porque aprendemos e relembramos como formamos os números e como dizemos o nome deles. Vocês conseguiram acompanhar conosco? E agora, sabe o que temos? Problemas com o jogo. Esta é Alice. E aquele é o Gabriel. Vejam só. Alice e Gabriel estavam jogando Batalha dos Números. Nesta rodada, eles tiraram as seguintes cartas. Vejam, as cartas estão misturadas. Ainda não formaram os números. Aqui tem o quadro posicional de cada um. O quadro com as ordens. Centena, dezena e unidade. B. Qual será o maior número possível que cada um deles conseguiria formar? Agora, nós vamos deixar um tempinho para que vocês registrem apenas este número aí em casa. Observem as cartas. Formem aí o maior número possível para a Alice e o maior número possível para o Gabriel. Um tempinho para vocês. A gente já volta. Música Então, estudantes, formaram o maior número possível para cada criança? Para Alice e para o Gabriel? Vamos formar juntos aqui? Aqui já colocamos, né, professora Helena? Sim. Todas as cartas que temos no jogo, já espalhadas para facilitar. Então, a Alice tirou a carta 2, a carta 4 e a carta 1. Aqui. Qual o número possível? Qual é o maior algarismo que colocaremos na ordem da centena? O 2, o 4 ou o 1? O algarismo 4. Então, formaremos desta forma. Agora, sobraram duas cartas do algarismo 2 e do algarismo 1. Qual é o maior? O algarismo 2. Ele já é o próximo. Aqui, na ordem da dezena. E, por último, o algarismo 1. Este é o maior número possível com estas cartas, com estes algarismos. Quero ver? 421. Foi o número que a Alice deve ter formado. Sim. Agora você, professora. Por favor, represente o do Gabriel. Gabriel, ele tirou as cartas com o algarismo 0, 1 e o 1. Então, qual o maior número possível com estas três cartas? Temos duas vezes aqui, o algarismo 1. Então, uma centena, uma dezena e zero unidades. Então, que número que o Gabriel formou? 110. Vamos ver se foi isto mesmo? Acompanhe aqui conosco. A Alice, então, escolheu o maior algarismo. O 4, colocou na ordem da centena. O próximo, 2 na dezena e 1 na unidade. Número 421. O Gabriel tirou 0, 1 e 1. Qual que é o maior se compararmos o 0 e 1? O 1. O 0 representa nada de quantidades. Então, o maior é o algarismo 1. 1 e 1, qual que é o maior? Eles são iguais. Então, 1 na centena, 1 na dezena e o 0 na unidade. Gabriel formou o número 110. E agora, vamos responder a pergunta. Qual o número cada um formou? 421, 110. Quem ganhou esta rodada? Qual é o maior número? 421. É maior que 110. Então, a Alice venceu esta rodada. Agora, vamos adiante com mais um problema. Vamos representar os números com palitos? Então, veja. O primeiro número formado, 421. O que representa 421? Então, nós vamos fazer as representações aqui. 4, o que? 4 centenas. Então, nós temos aqui, olha, nosso grupão, certo? Relembrando, cada grupão desse vale 1 centena. Eu preciso de quantas centenas aqui? 4. Então, olha só. 100, 200, 300, 400. Quantas dezenas tem neste número? Duas dezenas. Então, vamos lá. Duas dezenas. E quantas unidades? Uma unidade. Vou escolher o amarelo para ficar diferente. Vamos colocar ao contrário, professora? Os palitos para cima? Ah, sim. Para aparecer bem aqui os números, né? Fica melhor de visualizar. Isso. Exato. Exatamente. Então, nós temos aqui 100, 200, 300, 400 e 10, 420, 421. Então, este número é representado por esta quantidade de palitos. Muitos palitos. Muitos palitos. Agora, vamos fazer o próximo número. Cento e 10. Então, olha só. Quantas centenas eu tenho aqui nesta ordem? Uma centena. Vamos representar, então, com um grupão. Uma centena. Quantas dezenas? Uma dezena. E quantas unidades? Zero. Então, aqui não colocarei nada. Temos aqui, então, 100 mais 10, 110 e mais zero, né? Cento e 10. Esta quantidade de palitos representa este número. Cento e 10. E quando compreendemos a quantidade que representa cada número, fica mais fácil de fazermos a comparação. E de, aí sim, sabermos qual é o maior número. Vejam como realmente a Alice formou o maior número. Quantos palitos? Exato. Temos aqui, 421. É bem mais do que 110. Agora, aqui na imagem, professor. Como que ficou? Quantas centenas, professora? Quatro centenas, duas dezenas e uma unidade. 421. Aqui, uma centena, uma dezena e zero unidades. E agora, é hora de anotar. Atenção, o próximo problema, daqui a pouquinho, explicaremos o que vocês anotarão. Acompanhem aqui conosco. Vamos escrever os nomes dos números? Estes dois números, compostos pela Alice e pelo Gabriel. Aqui temos, então, já representados os dois números. Vamos compor aqui, usando as letrinhas. Compor agora o nome destes números. Vejam aqui. Quatrocentos. Então, formaremos a palavra quatrocentos. Como escrever quatrocentos? Começa com o quá. A letrinha quê. Sempre junto com a letrinha quê, temos a letrinha u. E a letrinha a, formam a sílaba quá. Quá, trô. Agora, trô. A letrinha tê. A letrinha r. E a letrinha o, quatro. Terminamos a palavra quatrocentos? Ainda não. Falta cem. Sem. A letrinha c. A letrinha c e a letrinha e fazem c. Ainda falta a letrinha m. Assim, escrevemos cem, quatro, cem. O que falta? Falta a sílaba tos. Tos. Eu formo com a letrinha t, a letrinha o e a letrinha s. Tos. Agora, lendo a palavra inteira. Quatrocentos. Isto. Agora, escrevendo a próxima palavra. Quatrocentos e vinte. Então, o e fica separado. Quatrocentos e... Outra palavra. Vinte. Para fazer o vi. A letrinha v. A letrinha i. Vi. Para ficar vim. Eu preciso da letrinha n. Agora, a primeira sílaba está pronta. Vim. T. E o T? A letrinha T e a letrinha e. Vejam o que já escrevemos. Quatrocentos e vinte. Vamos usar outra letrinha e. Para fazer a junção destas palavras. Para ficar bonito de ler o nome deste número. A letrinha e nos ajuda a fazer isto. A ligar as palavras. Vejam. Quatrocentos e vinte e. Agora, a última palavra. Que corresponde aqui ao último algarismo. Um. Como eu escrevo um? Letrinha U e a letrinha M. M no final. Um. Vamos ler juntos? Quatrocentos e vinte e um. Escrevemos o nome do número. Agora, vamos fazer a escrita do próximo número. Cento e dez. Cento e dez. Então, olha só. Vamos escrever, então, o nome do primeiro algarismo. Que representa a palavra cem. Mas aqui, estamos na ordem da centena. Então, nós falamos cento. Como é que escrevemos? O cem, formado, então, pela o c e o e. A consoante n. Formamos, então, cento. A sílaba to, formado pelo t e a vogal o. Escrevemos, então, cento. E. A letrinha e, para juntarmos duas palavrinhas, né? Cento e. O algarismo um representa a quantidade dez. Então, escrevemos cento e dez. Como formamos o dez? O D, o E e o Z. O som final. Dez. Formamos, então, o nome deste número. Cento e dez. Assim que escrevemos. Vamos escrever novamente, agora, aqui na imagem? Quatrocentos e vinte e um. Quatrocentos e vinte e um. Aqui está o nome deste número. Agora, o de baixo. Cento e dez. Acompanharam conosco? Fizeram a leitura destes números? Agora, é hora de anotar. Vocês copiarão o número e o seu nome. Também deste outro aqui. Deixaremos um tempo para que vocês copiem e leiam estes dois números. Já voltamos. Deixaremos um tempo para que vocês copiem e leiam estes dois números. Vamos ver o que vocês copiem e leiam estes dois números. Vamos ver o que vocês copiem e leiam estes dois números. Vamos ver o que vocês copiem e leiam estes dois números. Vamos ver o que vocês copiem e leiam estes dois números. Vamos ver o que vocês copiem e leiam estes dois números. Vamos ver o que vocês copiem e leiam estes dois números. Vamos ver o que vocês copiem e leiam estes dois números. Vamos ver o que vocês copiem e leiam estes dois números. Vamos ver o que vocês copiem e leiam estes dois números. Vamos ver o que vocês copiem e leiam estes dois números. Se inscreva no canal. 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 Então, você vai compor um número seguindo essas dicas aqui. Prestando atenção aqui nas ordens, no quadro posicional. Um tempinho pra você e já a gente volta. Então, fizeram a composição do número, perceberam então as dicas que estavam ali? Que número que vocês formaram aí? Olha só, duas centenas. Foi esse o número que você formou? Foi esse o número que você formou? Muito bem. E desta vez não tem nada a ver com o jogo, não é professora? Não é o maior número possível. E sim, vocês precisam seguir as dicas que temos aqui. Certo? Centenas e três centenas e as dicas. Um tempinho pra vocês, a gente já volta. Vamos lá. Formaram este número? Vamos juntos? Olha só. Cinco centenas. Algarismo cinco vem na ordem da centena. Nove dezenas. O algarismo nove dá a ordem da dezena. Podemos deixar assim o número? Claro que não. Precisamos completar a ordem da unidade. Se não temos nada nos pedindo, então o que colocaremos? Zero unidades. Olha lá. O algarismo zero na ordem da unidade. Que número formamos? Quinhentos e noventa. Como se escreve este número? Quinhentos e noventa. Aqui está o número e aqui embaixo o nome dele. Fizeram conosco? Agora temos mais um. Vamos lá. Vamos formar mais números. Atenção para a dica novamente. Uma centena. Seis unidades. E para por aí. É só isso. Então, um tempinho para você. Já a gente volta. Tchau. 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 Então, que número você formou aí? Seguiu a dica direitinhos? Vamos conferir aqui na tela? Então, vamos lá. Uma centena. Seis unidades. E aqui, na ordem da dezena? Que algarismo será que eu devo colocar? Se não aparece aqui nas dicas. Então, quando não aparece na dica, o algarismo que eu vou colocar é o algarismo zero. E aí sim, vai compor o número correto. Que número formamos, então? Cento e seis. E como escrevemos esse número? Cento e seis. Acertou aí? Formamos números, observamos hoje as quantidades que eles representam. E agora chegou a hora do nosso quiz. O que será que temos de perguntas? Quem formou o maior número? O Flávio. Vejam o número que o Flávio formou. Duzentos e três. Vejam. Prestem atenção. E agora temos ali o Pedro Jorge. Que número o Pedro Jorge formou? Trezentos e dois. Quem será que formou o maior número? Será que foi o Flávio? Ou será que foi o Pedro Jorge? Um tempinho para vocês. Observem. Quais quantidades será cada número desse representa? Atenção para a resposta. Foi o Pedro Jorge. O número trezentos e dois é maior do que duzentos e três. E vocês perceberam que eles utilizaram os mesmos algarismos? Sim. Veja só. Tem algarismo dois no número do Flávio. Mostra o algarismo dois lá, professora. Só que aqui o Flávio colocou na ordem da centena. E o Pedro Jorge? Na ordem da unidade. Aqui no número do Flávio, o algarismo zero está na dezena. E aí? Também na dezena. E na ordem da unidade, o algarismo três. E o Pedro Jorge? O Pedro Jorge colocou o três na ordem da centena. Então se formos pensar no nosso jogo, que o objetivo era o maior número possível, o Pedro Jorge fez com os mesmos algarismos que o Flávio, o maior número. Posso perguntar? Qual dos dois números abaixo corresponde a duas dezenas e sete unidades? Qual dos dois? Letra A. Dois na centena, zero na unidade, sete na unidade. E letra B. Zero na centena, dois na dezena e sete na unidade. Qual dos dois números abaixo corresponde a duas dezenas e sete unidades? Qual deles? Atenção. Olha bem os números. E letra B. E perceba também, olha, que os mesmos algarismos utilizados aqui foram utilizados pela menina ali na letra A. O que aconteceu? Eles colocaram os algarismos em ordens diferentes. Em posições diferentes. Isso. Então veja, aqui foi colocado o zero na ordem da centena. E aqui na dezena. O dois aqui, olha, na dezena. E ela colocou aqui na ordem da centena. E o sete na ordem da unidade. Também aqui o sete está na ordem da unidade. Por que a letra B é o número correto? Porque aqui diz duas dezenas e sete unidades. Então não era para colocar nenhum algarismo na ordem da centena. Por isso que a letra B está correta. Vinte e sete. Agora, próximo. Qual das imagens abaixo representa o número? Atenção. Trezentos e quarenta e um? Será que é esta quantidade? Observem o que temos aqui. Grupões, grupinhos, grupinhos, palito solto. Grupões. Cada grupão representa uma centena. Quantas centenas temos aqui? Quantas dezenas? Ou será que é a outra quantidade? Ou será que é a outra quantidade? Esta aqui. Vejam só. Quantas centenas temos aqui? Quantas dezenas? Quantos palitos? Soltos, unidades? Então, observem. Qual destas duas quantidades de palitos representa este número? Trezentos e quarenta e um? Atenção. Resposta, resposta. Letra A. Porque temos aqui uma centena. Mais uma centena. Mais uma centena. Temos três centenas. Três vezes cem. Trezentos. 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 E aqui temos dezenas. Uma dezena, duas dezenas, três dezenas, quatro dezenas. Quatro dezenas representa quarenta. Então, trezentos e quarenta e um. E aqui embaixo? Uma centena. Equivale a cem. Cem mais uma, duas, três dezenas. Três dezenas. É igual a trinta. Então, cem mais trinta, cento e trinta. Mais quatro unidades. Cento e trinta e quatro. Realmente, aqui temos trezentos e quarenta e um. Corresponde a este número, trezentos e quarenta e um. E acabou a nossa aula. Até logo, então. Tchau, estudantes de segundo ano. Acerby şurada. E aí E aí Então,